A terra tremiu, o vento parou, quando o robô da maioba se levantou. A terra tremiu, o vento parou, quando o robô da maioba se levantou. Foi um desespero pra todos cantador, e Guaíba com certeza se acabou. Foi um desespero pra todos cantador, e Guaíba com certeza se acabou. Adelino começou logo a chorar, desceu na enxurada cantador do Livamar. Adelino começou logo a chorar, desceu na enxurada cantador do Livamar. Estou na minha fortaleza, cantando pra boi-urrá. 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 Quando o robo foi da maior, vai e se levantou Foi um desespero pra todos cantadores Igualíba com certeza se acabou Foi um desespero pra todos cantadores Igualíba com certeza se acabou Adelino começou logo a chorar Desceu na enxurada, cantador do Livamá Adelino começou logo a chorar Desceu na enxurada, cantador do Livamá Vem voa, rapaziada Descura a linha, porta linda Desceu na enxurada, cantador do Livamá Desceu na enxurada, cantador do Livamá Adelino começou logo a chorar Desceu na enxurada, cantador do Livamá Daí eu vou apanhar mais um, Vou dar em piche que era duro, Na burra roda do abrigo.